O login dele é 90% dos casos, salvo algumas exceções, que por solicitação do próprio servidor ele troca esse login, mas a maioria dos casos é a matrícula CIAP dele para fazer isso. Mas é uma matrícula que tem uma consistência, o registro dele como usuário tem no CI, tem que ser um usuário que tem que estar cadastrado no CI, por isso que algumas pessoas, principalmente servidores novos que entraram agora estavam com alguma dificuldade em relação a isso, não tinha o cadastro feito, não tinha o usuário ainda cadastrado no CI, então não estavam com essa dificuldade. A PRH faz o registro deles no CI e agora, habitualmente, eles estão nos encaminhando já essa lista de servidores que eles estão cadastrando novos e a gente já faz a criação do login. Caso tenha alguma dificuldade, ainda não conseguiu, existe um ramal de suporte para isso, que é o ramal 8314 aqui do CPD, que vai verificar essa situação, fazer a conferência e, se necessário, criar esse login. Quando o servidor estiver lá no portal, no sistema do ponto, onde há solicitação de usuário e senha para ele, o que ele precisa fazer? Se ele não sabe qual é a senha dele, esqueceu, ou agora esses servidores novos estão recebendo uma senha que não é válida ainda, eles têm que cadastrar essa senha, ele vai clicar nesse link aqui, que tem logo abaixo, esqueci minha senha, onde vai solicitar o login, onde ele vai colocar então o seu login, que, como eu já comentei, é a matrícula CIAP dele. E o que o sistema vai fazer? No momento em que a gente clicar em enviar dados, o sistema vai fazer uma verificação de quem é essa pessoa, que matrícula é essa, esse login aqui, vai ir no cadastro lá da pró-reitoria, no cadastro funcional dele, verificar o e-mail que tem lá cadastrado e mandar para esse e-mail. Então é lá que o servidor vai pegar essa nova senha para conseguir acessar o sistema. Claro, depois de acessado o sistema com essa senha antiga, dentro do próprio sistema, existe um mecanismo para ele trocar a senha. Ele vai solicitar a senha que foi recebida e ele pode colocar uma nova senha dentro dos critérios de segurança que estão pré-determinados, que o sistema vai trocar daí essa senha. Problemas com a questão do e-mail, a pró-reitoria no setor de cadastro tem suporte para isso, a chefia imediata também tem poder de alterar esse e-mail via o portal do servidor, o chefe tem uma aplicação que ele pode fazer isso, ou na pró-reitoria de recursos humanos o setor de cadastro faz essa atualização também. Obrigado. Obrigado.